Bom, vamos voltar a Abraão. Vamos voltar ao que a literatura especializada sugere sobre Abraão. Se você não assistiu ao vídeo aqui do canal a respeito da reconstrução de Abraão a partir dos indícios da própria Bíblia, eu recomendaria que você assistisse ao vídeo, porque lá a apresentação é muito mais abrangente e eu menciono o que aqui eu vou apenas fazer referência. Eu quero ler para você a belíssima página em que a informação sobre a provável origem histórica do termo Abraão, que não seria um nome, está no livro de Mário Liverani. E aqui está o livro para você, Mário Liverani, Para Além da Bíblia, História Antiga de Israel. Recomendo, um indispensável livro. Vou ler para vocês a página 52 e aqui há uma conclusão extraordinária que eu, no momento, endosso sem ressalvas. A não ser as ressalvas normais de que todo trabalho científico no campo das ciências humanas, e eu envolvo nas ciências humanas a história, a arqueologia, a exagese, precisa da necessária dose de ceticismo e criticismo e suspeita. Leia o texto. Vêem os nômades como seres externos e indistinguíveis e, por isso, usam termos gerais e, raramente, nomes de tribos específicos. Junta aquela multidão de tribos específicos e trata por uma única designação genérica. Nenhum dos nomes das tribos de Israel referidas pelos textos bíblicos é atestado na Palestina no fim do período do bronze. Isso nos leva a próximo de 1.200 antes de Cristo. O Êxodo teria se dado entre 1.300 e 1.250. Ou seja, não é que não haja evidência arqueológica do Êxodo. Não há evidência arqueológica nem das tribos. A documentação é muito escassa, mas talvez aquelas tribos ainda não tivessem sido constituídas como realidades auto-identificadas. Para mim, se trata disso. Se a interpretação que eu faço do Israel Finkelstein, que eu ainda não vi ele assumir, mas me parece ser uma inferência obrigatória da obra do Israel Finkelstein, que sendo o Israel um povo, cananeu, e os judaítas outro povo, de origem extra-palestina, Abraão e Jacó não são parentes. São ancestrais de tradições diferentes. Se são ancestrais de tradições diferentes, um não é pai do outro e o outro não teve doze filhos. São histórias ficcionais. Sendo assim, e estando correta esta interpretação, e aqui eu me meto onde as minhas sandálias talvez apertem, a tradição de doze tribos é mitológica tanto quanto a tradição de doze apóstolos. Com efeito, há apenas duas menções de grupos tribais, ambas conexas à terminologia bíblica, mas não aos nomes das tribos clássicas. Uma estela de sete primeiro de Beth Sheem refere lutas entre grupos locais, lutas cujo cenário é a zona em torno da própria Beth Sheem e que são apresentadas como sintoma da irremediável anarquia dos habitantes locais. A estela nomeia, além dos Rabiru do Monte Yarmurti, também uma tribo de Raham. Eu deveria pronunciar Raham. R-A-H-A-M. Raham. Podemos pensar que os membros dessa tribo se definissem como filhos de Raham. e que tivessem como antepassado epônimo um pai de Raham. Abu Raham, que é o nome do patriarca Abraão. Vamos detalhar isso. Há uma tribo achado arqueológico, escrita em pedra, que se autodenomina Raham, na região ao sul da Palestina, onde está Judá, que, se denominando Raham, e justamente por volta do final de 1200, na verdade, no final do período do Bronze, se identificando como Raham, evocam um Av, um pai, um antepassado, um formador da tribo. Em hebraico, isso é Av. Então, o pai dos Raham é Av-Raham, ou seja, Ab-Raham, Abraão, Abraão. porque Abraão, em português, é Av-Raham. Abraão. Se esta interpretação do achado arqueológico, o achado arqueológico é indiscutível. A interpretação, discutível. E eu a estou discutindo. Positivamente. Se essa interpretação está correta, a história bíblica é uma ficção. E no vídeo que eu gravei a respeito de Abraão, é Abraão o pai de todos os judeus, eu demonstro que, de fato, é uma ficção. A história tradicional de Abraão na Bíblia hebraica não o dá como o pai de todos os judeus. Apenas daqueles que evocam Abraão como seu antepassado. Apenas os abrahamitas. Recomendo muito que você assista aquele vídeo. Lá eu menciono essa documentação, mas lá eu não leio o texto. Isso aqui não é uma comunicação em congresso. Então, por favor, tenham paciência. Mas acho que vale a pena ler este texto aqui, para que vocês saibam que muitas coisas eu tiro da minha cabeça. Por exemplo, a origem do prólogo de João é minha. Mas muita coisa que eu tiro da minha cabeça, eu tiro depois de subir em ombros de gigantes. Eis aqui um gigante, Mário Liverani. Ombros fortes, sobre os quais eu me coloco para me meter nessa história. Alguns decênios depois, uma estela de Merempta celebra o triunfo do faraó numa campanha dele através da Palestina, citando entre os inimigos vencidos, cidades como Ascalon e Gezer, países como Canaã e Karu, acompanhando esses nomes com os determinativos de região. mas entre eles há um nome com o determinativo de gente, portanto, um grupo tribal não sedentário, que é Israel. É a primeira menção em absoluto do nome que provavelmente deva ser posto na zona dos altiplanos centrais, na região da montanha. Na verdade, a sequência das três localidades, Ascalon, Gezer, e Enuã, está como enquadrada entre os dois termos mais amplos, Canaã e Israel. E se Canaã se situa, por certo, no início da sequência, na planície costeira do sul, Israel se situa, por certo, também nos altiplanos centrais. Os abramitas estão no sul e os israelitas no norte. Abramitas e israelitas eram, portanto, no século XIII, grupos pastoris ativos nos interstícios, por assim dizer, da ordem geopolítica palestina e mantidos sob controle, se muito turbulentos, pela ação militar egípcia. Eu gosto disso, eu fico comovido. De toda a história bíblica, duas únicas coisas têm fundamento. no século XIII, há um pequeno grupo nômade perambulando pelas montanhas centrais de Canaã, hoje a Palestina, os israelitas. E ao sul, um outro grupo nômade, os Raham, cujo pai, por extensão do termo, é o Ab-Raham, os nossos abramitas. Os judaítas não existem no início da história. Quem existe no início da história são os israelitas, que vão desaparecer no século VIII, e os abramitas, que serão controlados, cooptados, trazidos para dentro do templo de Jerusalém, pelos judaítas, que tomarão o poder por meio dos seus sacerdotes, depois do cativeiro babilônico. Mas isso é outra história. Tudo que nós lemos sobre doze tribos, Abraão sendo pai de Jacó, tudo isso é literatura ficcional. Tenho dito insistentemente aqui no canal, e eu não poderia fazer essa ressalva depois de ter dito que é literatura ficcional, que dizer que é literatura ficcional não significa nada. Não há aí nenhuma informação. Quem se contenta com dizer que a Bíblia é mito e que a sua literatura é ficcional não sabe nada além do que nós sabíamos há 300 anos. Está paralisado no tempo. É um fóssil cognitivo. Para que a gente avance no conhecimento, precisa fazer isso que Mário liberando e faz. Na metade do livro dele, ele desconstrói e depois ele tenta explicar na outra metade porque os textos foram produzidos. Não acompanho tão de perto na sua tentativa de explicação dos textos, mas na parte em que ele desconstrói, em que ele depende dos arqueólogos, tanto quanto eu, porque historiadores e exegetas são irmãos na dependência total dos arqueólogos e da documentação. Até nisso me sinto irmão dos historiadores. Tchau, tchau. Tchau.